Thor Ragnarok, o terceiro filme do Deus do Trovão da Marvel, está chegando e nós fomos, nós não. Natalia Bride foi ao set para ver todos os segredos. Nós queríamos. Nós queríamos ter ido, mas não sobrou o quê? Entrevistar a Natalia Bride. Mas não foi qualquer set, assim, não foi só ir, né? Porque foram umas 30 horas para eu chegar lá, assim, porque eu peguei um voo, depois, assim, 14 horas depois pousou em Dubai, aí depois de Dubai pousou em Brisbane, e de Brisbane foi uma hora de carro, até chegar em Gold Coast, aí cheguei, tomei banho, já vi as coisas que tinha que fazer, acordei de madrugada, fui para o set, passei o dia inteiro lá e voltei. Mas valeu a pena, porque foi um dos sets mais legais que eu já fui, assim. O que você viu lá, Natalia? Eu vi Asgard, eu vi Sakaar, eu vi a Bifrost, eu vi... Não, estava tudo construído mesmo, né? Estava, estava tudo construído. Então, vamos por partes. Asgard. Você viu Asgard pré-destruição ou pós-destruição? Ela estava, não, ela estava pré-destruição, mas na verdade o que eles explicaram é que eles construíram o set lá, mas ela tinha partes que eles podiam mudar e transformar em outros pedaços, então tinha escadaria que a gente vê no trailer, a rela maravilhosa, e aí era construída, assim, até um pedaço, o resto é completado por computação gráfica, então quando eles estão gravando, quando eu fui lá não tinha tela nem nada, porque eles não estavam usando aquele set, mas quando eles estão usando, eles põem a tela azul atrás, para poder botar os efeitos depois, e aí a destruição também vinha depois, então estava tudo preparado para ser destruído, mas não estava destruído. Já a Bifrost, quando eu vi, estava rolando, assim, uma galera fugindo, então tinha uns extras, que era muito legal, porque era um grupo limitado de extras, mas a ideia era fazer que era muita, muita gente. Muita gente fugindo. Era uma multidão fugindo. Era um êxodo Asgardistas. Exatamente. Aí eles ficavam entrando no barquinho, entrava no barquinho e saia do barquinho, entrava no barquinho e saia do barquinho. E cada figurante super caracterizado. É um barquinho, um barquinho normal, uma arca. Uma arca voadora. Uma arca. Ali elas estavam na tela azul. É, porque não tem água ali, né? Asgard flutua. Então, é. Aí elas estavam flutuando na tela azul naquele momento, num barquinho normal, assim, tipo uma arcazinha bonitinha. Então eles, antes da Hela destruir Asgard, eles vão fazer uma evacuação asgardiana. Eu acho que, é, a ideia que estava passando, mas aquela cena que eu vi lá, já tinha uma galera reunida, assim, era terceiro ato, já. Uh, that's interesting. Ah, uma galera reunida, você quer dizer, o... Eu acho que fica uma galera sitiada, e aí eles vão lá numa missão pra salvar uma galera, salva uma galera, e aí vai combater enquanto... Então aquela cena que a Hela destrói tudo, ele, né, que deve se passar meio no começo do filme, então aquilo vão ter sobreviventes, que tem aquela onda de energia que destrói vários prédios e tal. Então devem sobrar gente lá, e aí Thor, Hulk, Valkyria e Loki voltam pra Asgard pra salvar esse grupo. Essa galera ali, o Reyndall também aparece, a gente vê ele na floresta e tal, ele talvez seja da parte que ficou lá, meio que cuidando, tentando resgatar, mandando recado, gente, preciso da ajuda. É, porque tem essa vibe de galera, de grupo, passou bastante no último trailer, né? Tipo, o Thor e o Hulk, principalmente o Thor, vai reunir um novo grupo ali de heróis pra conseguir tirar a Hela de Asgard, parece ser essa a intenção, mas uma pergunta que eu queria saber, que eu queria... Mas só, continuando a história da ByFoz, desculpa, se algum mais, só que eu tô intrigado. Que cena tava na frente? Então, na frente eles estavam enfrentando um grande monstro, só que a câmera estava pegando... E não te disseram quem era o grande monstro. E não disseram quem era o grande monstro, só que era que... É, muito provavelmente. Então, acho que o Surtur deve aparecer em dois momentos do filme. No começo, porque a gente viu vários bonecos com o Thor carregando uma cabeça que parece a cabeça do Surtur. É, isso, a impressão que dá é essa, que em algum momento ele vai enfrentar o Surtur, quando ele tá de cabelo grande ainda. Que é no começo, aí talvez no final tenha... E a Hela deve recriar o Surtur maior e pior. Deve ser isso. Uma das coisas que eu quero saber de você que foi ao set, se essa sensação Jack Kirby, colorido, essa bizarrice de Sakari, todas as, sabe, as formas... Tava lá, é uma coisa que o Taika quer passar? Você conseguiu ver isso lá, de fato? Sim, o set de Sakari é uma das coisas mais legais, assim. Porque uma das coisas que o Taika falou é, beleza, a gente pegou o Jack Kirby como inspiração, vai ser a nossa inovação visual dentro da franquia do Thor, vai ser usar o Jack Kirby, beleza. Só que, ao mesmo tempo, o Jack Kirby tem um traço que não é habitável, assim. Então você tem que tornar, fazer aquilo habitável, ao mesmo tempo que não é tão caricato, e mantendo a personalidade. Então foi um processo bem difícil pra eles. Mas Sakari, assim, sensacional. Uma parte que a gente viu lá era a praça antes da arena, a abertura da arena, por onde você entra pra ir pra arena, dos gladiadores, que é a principal atração lá. Então tinha uma porta gigante, e aí no meio tudo lixo, porque tudo que vem pra Sakari é que cai nos buracos de minhoca, que a gente viu nos trailers. E aí eram várias coisas, assim, que lembram outras coisas, pra você ter essa ideia de familiaridade, que aquilo veio de algum lugar. Até a forma como o set foi construído é irregular, porque eles construíram num morro. Então a primeira coisa que você via na entrada, tinha essa entrada pra arena, e aí você subiu uma escada. E aí você dava numa coisa que era completamente inesperada, que eles construíram subindo o morro mesmo. E aí são várias casinhas, várias portinhas. Eu acho que numa coisa que lembra um negócio espacial, que nem o planeta prostíbulo que o James Gunn fez no Guardiões 2, mas de uma vibe de propaganda, de letreiro, de coisa assim, aí eles tinham a língua lá que eles colocaram, fizeram tudo, não é nada em inglês. Então tem os cartazes, tem várias coisas pra criar um ambiente mesmo, só que a gente viu vazio. E aí o que eles deixaram claro é que toda vez que eles gravavam lá, tava sempre cheio, porque é um ambiente vivo, eles vão modificando também o cenário pra parecer outro, pra parecer que a cidade é maior. E quando eu fui lá, eles estavam construindo um outro pedaço ainda, que ia ser a parte do Grão-Mestre, que o Jeff Goblin ainda não tinha chegado. Estavam fazendo a roupa dele ainda. Aí eu vi ela separando, pegando a arte, fazendo o pijamão dele, separando tecido. Nossa. Você chegou a ver alguma coisa daquela torre do Grão-Mestre, que tem os rostos? Eles falaram alguma coisa daqueles rostos dos gladiadores do passado? Daquilo não tinha nada lá. Acho que talvez isso tenha sido uma coisa que eles adicionaram depois. Que nenhuma das artes tinha isso. O que a gente viu foi uma maquete enorme de sacar mesmo, com essa ideia da cidade que vai crescendo e regular, assim, como realmente, como se fosse adicionando coisas ao longo do tempo. Ah, chegou um pedaço novo, vamos colocar aqui, assim. Isso é uma coisa muito diferente, e foi um set, assim, Muito diferente de quadrinhos também, não tem nada a ver. Sacar não é esse lixão alimentado por buracos de binhoca, mas a ideia é boa, né? É muito interessante. Uma das coisas mais legais que eu vi lá também, era da ideia de ambientação de sacar, é porque os gladiadores são os grandes astros, o Hulk vai pra lá e vira um grande astro. Então tinha os caras fazendo num salãozinho, assim, numa salinha pequena, um rosto de papel machê do Hulk, porque era pra torcida. Então fazia a mãozona do Hulk, só que era da torcida, que ia ficar lá. Caralho, que massa. Foi muito legal, e a gente passando assim, a gente tava indo de um set pro outro, e aí eu passo, eu olho, mas o que é esse cabeção do Hulk? Aí, ah, é porque é da torcida, não sei o que. E aí tem cosplays de gladiadores também no figurino. Caralho, então você tem os gladiadores, e aí você tem os cosplays dos gladiadores, que as pessoas são fãs, e assim, foi a sala de figurino que eu entrei mais maravilhosa, porque tudo era colorido, tudo era diferente, as formas, tinha os capacetes, tinha tudo, e era tipo Jack Kirby, assim, concreto, era uma coisa maravilhosa. As cores, os tecidos, e tudo feito assim, você olha assim, umas costureiras bonitinhas, sabe? Tipo, todas as australianas, porque isso que é legal, porque o Chris Hamstor quis fazer o filme na Austrália, porque ele não queria sair de casa. É tão bobeio! Não, e aí era uma hora da casa do Chris Hamstor, aí ele fala, eu dormia na minha própria cama, botava a minha filha pra dormir, aí ia os filhos do Taika, aí ia os filhos do Chris Hamstor, ia os filhos da Kate Blanchett, que é australiana também, então tipo, era um ambiente familiar, a galera toda assim, tipo, tava perto, porque o Chris Hamstor ia filmar o Vingadores fora, e ele... O Caúrban também, é neozelandês. Também, todo mundo em casa. Todo mundo de casa. E aí todo mundo ali, assim, tipo, bonitinho, acordava, dormia em casa, show. E a Hela, você falou com a Kate Blanchett? Maldita, desgraçada. Eu falei, me apaixonei, a mulher tava lá, de pijama, comendo biscoito, e era a mulher mais linda que eu já vi na minha vida. Ela tava de pijama, porque ela não tava, ela tava com a calça de pijama, assim, sabe? E ela tava de cabelo preto? Não, ela tava loira, ela. E era uma das coisas mais perfeitas que eu já vi na minha vida, porque ela é finéssima, assim, ela fala palavrão e você acha que ela tá falando poesia, sabe? É incrível, e ela é super articulada, e ela tava muito feliz de ser a vilã. Ela sabe da importância de fazer uma boa vilã, principalmente no universo Marvel, que não tem tantos bons vilões, assim, no cinema, não é mesmo? Mas ela tá muito satisfeita, assim, ela pegou, ela fala das influências dela, de tutorial de maquiagem pra fazer o visual da Hela. Eles realmente tinham uma questão muito colaborativa ali, e aí ela, a parte da roupa dela tem os efeitos de visuais, que elas vão botar na pós-produção. Então ela fez captura de movimento, ela já tinha trabalhado com Andy Serkis, então ela tava manjando de tudo que ela tinha que fazer, ela fazia uns negócios, assim, com a mão, pra mostrar o que ela fazia, pra mostrar a fluidez, e tipo, gente, e pra não tinha essa mulher? É maravilhosa, eu queria que ela interpretasse todos os papéis de todos os filmes que toda a Junker tivesse Kate Blanchard. É, rapaz, é isso, pelo visto o filme deveria se chamar Kate Blanchard. Uma pergunta só, falaram alguma coisa da integração de Thor Ragnarok com o resto do universo Marvel, teve alguma... Taika Waititi deixou muito claro que ele pensava que ele estava fazendo um filme dele, que ele não estava fazendo o episódio da série de alguém. Então ele estava muito mais preocupado, obviamente tem as conexões, mas ele não estava preocupado em colocar isso para preparar isso pra um filme, pra ser um capítulo. Ele quis deixar isso muito claro. Se isso aconteceu de fato ou não, a gente vai ver quando chegar nos cinemas. Mas assim, a ideia, o Chris Hemsworth falou muito de transformar o Thor, que o Thor que chega nesse filme não é o mesmo que se você viu nos outros filmes e ele sai transformado e ele não é o mesmo. Então no Vingadores a gente vai ver um outro Thor. Realmente, pelos trailers já dá pra você ter uma ideia de como muda a coisa, mas também eles contrataram o Taika porque eles queriam alguém que conseguisse lidar com humor e ao mesmo tempo lidar com drama. desce o peso porque as pessoas estão muito Ragnarok colorido, não sei o quê, mas a ideia é você fazer as duas coisas. Você rir e você chorar ao mesmo tempo. Não sei se vai chorar, mas é você tratar realmente uma ameaça de peso. A Hela não é uma vilã engraçada, ela é uma vilã que vai lá e vai destruir todo esse mundo. Então você tem que tratar isso com o peso que tem e o Taika é muito bom. Eu realmente espero que assista Hunt for the Wither People que é maravilhoso e acho que mostra perfeitamente isso. Como ele sabe filmar bem, como ele sabe usar efeito, como ele sabe tratar o personagem, como ele sabe ser engraçado e como ele sabe fazer você chorar no meio do filme também que você estava num segundo você estava morrendo de rir e no outro segundo você está desesperado chorando. Muito bem! Pode respirar, Natália Abrid enquanto as pessoas curtem o vídeo e assinam o canal. Parabéns, viu? Nossa senhora, que matraca, velho!